Ei você, tutor de cachorro, por que você deveria fazer uma consulta comportamental mesmo antes da chegada do seu pet na sua casa? Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, esse vídeo é para você que está pensando em ter um novo petzinho na sua casa ou até mesmo já chegou esse cachorrinho na sua casa e você não sabe a funcionalidade de uma consulta comportamental. E eu vou te explicar aqui como é que funciona essa ideia para você. Muito simples, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, acione as notificações e também me acompanhe por todas as redes sociais, esse é o primeiro passo. O próximo passo pessoal é você entender que uma consulta comportamental está totalmente relacionado a ensinar o tutor ao que ele vai fazer e o que ele não vai poder fazer assim que o seu pet, seja ele qual for, chegar na sua casa. E pessoal, esse é um dos serviços que eu mais vendo na minha empresa e que é essencial para que a boa educação dos pets perdure para o resto da vida inteira. Muitos dos casos que chegam até mim hoje são exatamente assim. Clientes que nem adquiriram um animalzinho ainda e me contrataram para ajudar na escolha do animal, como acertar a casa, o que ele vai poder fazer, o que ele não vai poder fazer, todas as dicas que eu poderia passar para ele, mesmo antes da chegada. Ah, mas ele já chegou, Luiz, o que eu faço? Não tem problema. Você também vai poder fazer uma consulta comportamental com o seu pet na sua casa já. Com meses de idade, com anos de idade, não tem problema, até cachorros idosos. Muitas coisas podem ser solucionadas através de uma boa consulta comportamental. E ela pode ser feita desde online, eu na minha casa, você na sua e eu te ensinando, ou até mesmo presencial. Eu, particularmente, gosto bastante da presencial, mas todos os meus clientes nas consultas online, como, por exemplo, clientes em Portugal, Barcelona, Estados Unidos, adoram também as consultas online, porque eu passo mais tempo conversando com as pessoas e elas mesmas aplicam todas as técnicas nos seus próprios pets. Então, não tem segredo, a consulta comportamental pode ser tanto com você diretamente no presencial, quanto com você diretamente no online. E hoje, na metodologia Zuclo, a minha metodologia de trabalho, não se começa nenhum trabalho antes que seja feita uma boa consulta comportamental. Porque não adianta eu começar a aplicar um monte de técnicas e práticas e tudo mais no dia a dia de uma casa, sem que eu conheça os vícios e manias dos moradores dessa casa. Quem são as pessoas que frequentam essa casa? Qual que é o tamanho da casa? Todos esses pontos são extremamente importantes para eu saber se o cachorro está sofrendo de um problema comportamental grave ou leve, ou se nem problema comportamental é, se já virou um vício cravado na cabeça dele. Então, a forma de eu trabalhar é totalmente diferente, de acordo com a boa consulta que eu fiz com esse animal. E como eu já disse, não tem raça, não tem gênero e também não tem idade para que você possa fazer uma boa consulta. Se você quer que o seu pet seja bem educado, não vai depender se ele tem só 2, 3 meses ainda, ou se ele já passou de um ano, ou já chegou na fase idosa, com mais de 10. Não tem problema. Eu já trabalhei com muitos cães com mais de 10 anos e resolvi problemas, muitos filhotinhos recém-nascidos também. Uma coisa que é muito importante, a consulta comportamental, ela deve ser feita o mais rápido e cedo possível, porque a gente já previne muitos problemas e você também já corta vários vícios e manias que poderiam se transformar em coisas piores ao longo da vida desse animal. Deu para entender que a consulta comportamental é extremamente importante, não deu não? Uma das coisas mais essenciais do meu trabalho, não tenho o que fazer. E se você está interessado em agendar uma consulta comportamental, pessoal, entre em contato comigo, pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, no meu WhatsApp, por e-mail, no meu site, aonde você preferir, estamos de portas abertas para poder te ajudar. Certo? Não perde tempo, entre em contato comigo, que eu quero te ajudar e muito! E para não perder nenhum conteúdo desse canal aqui, não deixe de se inscrever aqui, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu proprietário, compartilha com seus amigos e me acompanhe pelas redes sociais, para não faltar conteúdo nenhum aí na sua casa. Fechou? Espero que você tenha gostado e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!